Olá, o meu nome é Catarina Palma, sou diretora da Rotas e Destinos. Estou aqui para vos falar de como se faz uma revista de viagens. Uma revista de viagens, como o próprio nome indica, tem como objetivo dar aos leitores sugestões de destinos de férias, destinos de fim de semana, pequenas escapadinhas, como por exemplo, a visita de um parque natural, sugestões de restaurantes, de hotéis, para ir com a família, com os filhos, para namorar. Se vocês quiserem fazer uma revista de viagens, têm que pensar exatamente em quais é que são os vossos leitores. No caso da Rotas e Destinos, nós tentamos dar sugestões sobre um bocadinho de tudo. Por exemplo, aquelas viagens que são as viagens de sonho, aquelas que nós desejamos fazer uma vez na vida, como por exemplo, ir à Austrália, fazer um safari em África, ou então dar sugestões destinos de férias mais fáceis de realizar, como por exemplo, no inverno, ir fazer uma semana de ski, no verão, ir passar férias num destino de praia, como por exemplo, ir ao Basile, ir a Cabo Verde. Portanto, vocês têm que pensar no que é que querem dar. Na Rotas e Destinos, nós temos, por exemplo, sugestões de fim de semana. Quando vocês dão uma sugestão de fim de semana, devem eleger um destino, que pode ser uma cidade, pode ser uma vila, e não só vão mostrar imagens e descrever essa vila, portanto, o que é que as pessoas podem encontrar, portanto, falar um pouco do património, da história, da cultura do local, mas depois uma pessoa, quando vai de fim de semana, não quer só ver museus e ver monumentos, apesar de, obviamente, ser importante. As pessoas querem saber onde é que podem ficar a dormir, querem saber onde é que podem comer, e portanto, na reportagem, convém ter em mente que têm que mostrar um pouco de tudo, para terem variedade, não só quando vão escrever o texto, mas terem variedade também das imagens que mostram. Por exemplo, nesta reportagem sobre a Viz, e sobre o novo hotel que existe em a Viz, a primeira imagem abre com a vila, portanto, tem uma imagem geral da vila. Depois, na outra página, têm não só uma imagem do campo, com as vaquinhas, como têm uma imagem do quarto do hotel onde vão dormir, têm uma imagem de um prato, no caso de um doce, têm a imagem do chefe que trabalha para o hotel onde vão ficar, têm pormenores de decoração, para as pessoas terem uma ideia de como é o espaço. Por exemplo, se escolherem, se forem, por exemplo, fazer uma reportagem mais longe, uma reportagem em África, vão mostrar paisagens, vão mostrar, por exemplo, a savana, mas depois, além dos bichinhos, que têm aqui, por exemplo, um leão, seria interessante mostrar uma imagem da população, neste caso, são os guardas do parque, que têm um traje, uma farda colorida, interessa mostrar, por exemplo, o resort onde vão ficar, que têm piscina, porque todos estes pormenores dão o ambiente do local, e o ambiente do local não é feito só pela paisagem, é feito também pelas pessoas que vivem esse local e que nos recebem, por exemplo, numa reportagem sobre o Japão. Convém ter um retrato e convém, na página, misturarem o retrato, se calhar, então, com uma paisagem, para terem essa diferença. Depois, como é que vocês podem fazer, como é que se faz isto? No caso de Portugal, é mais fácil, no caso de Portugal, podem contactar a região de turismo, para vos dar uma ajuda, podem contactar um hotel, então, se o hotel for novo, ou o turismo rural for novo, também lhes interessa a eles divulgar, portanto, telefonam, fazem a proposta do trabalho que querem fazer, e encontrando apoios, quer, por exemplo, na região de turismo, quer nos estabelecimentos de hotelaria, quer nos restaurantes, conseguem dar esta diversidade. Obviamente que se for uma reportagem no estrangeiro, as coisas complicam-se um bocado, e provavelmente não será esse o vosso caso. Mas nós fazemos exatamente da mesma maneira, contactamos o turismo do país, a região de turismo, ou o turismo da cidade, por exemplo, tentamos encontrar apoios junto dessas entidades, contactamos também hotéis. Obviamente, têm sempre que fazer uma pesquisa anterior, têm que ver o que é que interessa no destino que escolhem, por exemplo, se for uma cidade, têm que ir ver quais são os restaurantes que estão a dar, quais são os hotéis da moda, se for um parque natural, convém investigarem o que é que nesse parque natural é mais interessante, quais são os animais, por exemplo, que as pessoas podem ver quando vão ao parque, portanto, convém sempre fazer uma investigação, antes da investigação, depois da investigação feita, podem então contactar algumas entidades que achem que vos possam dar apoio e então partem para a viagem. Que mais indicações é que eu vos poderei dar? A diversidade, na revista, além da diversidade de imagens, será a diversidade de destinos, para conseguirem, com uma única revista, atrair pessoas diferentes. Convém ter um destino cosmopolita, portanto, uma cidade, convém ter um destino próximo, um destino perto do local onde vão publicar a revista, para possibilitar, não só viagens grandes, mas essas viagens de fim de semana, pequenas deslocações, convém ter um destino para famílias, um destino mais radical, um destino longínquo, portanto, a variedade é sempre importante. E depois, para finalizar, a escolha da capa. Idealmente, além das capas, podem fazer uma capa que seja só paisagem, uma capa que é o lado visual que tem impacto, ou então escolher uma capa, como por exemplo esta, quer dizer, se vê que é um destino de neve, no caso é a Lapónia, mas não se consegue distinguir, quer dizer, onde é que é, o objetivo aqui é transportar as pessoas para o local. Portanto, se conseguirem escolher uma fotografia com uma pessoa na capa, que faça sentir que são vocês que podem estar no local, que é o leitor que está no local. Portanto, idealmente, estas duas alternativas, ou uma fotografia que resulte pelo impacto, ou uma fotografia que transporte as pessoas para o local, conseguem uma boa capa. Pronto. Espero ter-vos ajudado com estas ideias e boa sorte no vosso trabalho.